Nós precisamos colocar essa discussão em dia para nós não termos tantos prejuízos como nós temos aqui. Se você for em qualquer parte, principalmente em Brasília, para trazer recursos para São Luís, para investir, tem plano de direito atualizado? Não tem. Então não tem recurso. Quem sofre com isso é a população. E aí eu sempre digo, os nossos órgãos de controle, que todos são públicos, eles precisam sair dos seus gabinetes, exercer a sua função a favor da população, tendo um plano de diretor enxuto, tendo um plano plurianual enxuto, tendo a lei de diretriz orçamentária, a Lua enxuta, recursos canalizados exatamente para a população. Aqui nós temos um agravante. A nossa população cresce, a mulher precisa trabalhar. Não tem creche em São Luís. Por que não tem creche? Por esses instrumentos, esses mecanismos, que nunca chegaram a fazer a sua parte. Então nós temos uma gestão a lavanter. Ah, o prefeito vai construir uma... Vou construir uma creche lá na Vila Itamar. Ele vai. Tudo bem, pode ser na Vila Itamar. Mas não tem planejamento nenhum. Então o esforço que a gente quer, aqui, junto com o presidente, é exatamente buscar esse entendimento para discutir a fundo, para nós não surfarmos em prognósticos. Mas nós temos que pisar firme em diagnósticos. Porque de prognósticos a gente está cheio. Essa cidade está cheia de prognósticos. Era isso, seu presidente. Obrigado. Obrigado.